a corintia só visita do canal correria da peuba mano já estamos aqui em piracicaba voltamos de capoava ontem a gente tava na capoava também um só para cada um e agora também um só para cada um aqui rolou aí as finais já rolou uma série de coisas aí os jovens estão ali ó e aí seus jovens vamos que vamos já deixa o like ai e aí é a batidinha ali no final mano e jovens dá uma ligada no cpa que não deu nem 11 horas da manhã meio-dia esses louco velho ó cara vai largar e aí eu corri de lá até aqui e aí 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 É filho Douglas tá representando no Chevas é verdade segunda passada aí jovens agora o Chevette libera e vem a A boneca atrás. O Douglas rodou na finaleira, galera. Foda, jovem, mas valeu. E o Luquinhas chamou. Valeu, valeu, valeu. Cheireteira. A galera pira, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caramba, o Luca é bravo. A gente saiu, estamos vendo como é que vai ser apontado. A gente sabe 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 que vai ser.